O que é isso aqui? Asia 223 Gato tier 2, tá? Gato tier 2 Equipamento Tem quase todos Pedra mais 2, mais 2, mais 2 Mais 2, mais 4 Spectromite Mais 1 A porra Constituição no 17, sapo no 7 Outro no 11, 13, 12, 5, 3 700, 800, 900 A cabestiga, meu irmão 900 mil, lá vai o blau de codex Ah, a porra Olha, olha Spectromite mais 1, velho Crítico 96 Hum Hahahaha Crítico damage reduction 41% Best attack, 44% Ah, capo, essa aí é roubada, viu? E essa aqui que ela botou mais 4, qual é? HP eva Crit eva Crit eva Crit eva Crit eva 102, cara Que isso, porra Olha, os pedaços Ele, meu irmão Ele não tem nada o que fazer Ele falou, não Eu não tenho mais nada o que fazer Vou pegar meus pedaços misto E vou também aprimorar Vermelho Vermelho É outra realidade É outro jogo que a galera joga lá, né, rapaziada? Pelo amor de Deus Olha Ei, não Olha o que ele aprimorou Mais um O tesouro de fogo, velho Tão louco Deve ter usado bug Deve ter usado bug Eu não sei do carai Eu não tô sabendo esse bug não Não É, galera Pode XP tem, tá? Tem um bocado Pode XP tem 103 Pode XP Tem um pouquinho de XP Se ela quiser o pai Eu acho que ela consegue Acho que ela tá conseguindo Tiro, não tem tanto, beleza Pela bagatela de 131 Motherfucking blasters Mil dólares Trinta e trinta e um mil dólares Ou seja, um apartamento em Orlando Aluguel Olha no materiais Olha aquele material de quebrar lendário Ah, caralho Eita, desculpa, rapaziada Sabe o que foi? Meu irmão, o cara tem 94 bagulho de quebrar, pô 94 bagulho de quebrar lendário, pô Que absurdo Deixa eu ver quantas, quantos negócios de Ah, aqui tem zero, né? Alisou Alisou, não foi, meu velho Depois dessa Fez esse tudo Alisou, né? Os Dragon Steel, né? Alisou, alisou Como é que é? A arqueira que o Marco velho comprou foi mais cara Um cara de coisas, pô Um cara de coisas É... Mas pelo menos tem 15 milhões de Dark Steel na bag, rapaziada Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br